A construção da Torre de Babel atrai a atenção do público de Gênesis. A atual fase da novela da Record TV mostra como a obra que desafiou o Criador trouxe consequências para a humanidade. Uma obra para alcançar o céu. A terceira fase da novela Gênesis vai fazer o público entender por que hoje existem quase 7 mil idiomas no planeta. A Torre de Babel promovia uma união falsa. Ao contrário do que pregava, foi construída para dominar o mundo. Escutem, eu quero construir uma torre tão alta quanto a maior das montanhas. Essa ganância de querer chegar ao topo do céu para assim se autopromover decepcionou mais uma vez o Criador, que confundiu as línguas entre os povos. Uma torre. O idealizador da obra foi Nimrod, vivido pelo ator Pablo Moraes. O personagem é um homem ganancioso. De caçador, passou a ser o primeiro rei do mundo. Nimrod ergueu a Torre de Babel para satisfazer o próprio ego e ver o mundo de cima. Eu jamais desverdeçaria a atenção que estão me dando. Então, uma loucura, porque começaram a falar árabe, outro inglês, outro judaico, assim. Então, nessa gravação de cena foi uma loucura, assim, porque não tem como, né? Você vai ser. Um ato épico, né? Uma história que fica para sempre, marcou e marca todo mundo. É o que todo mundo mais conhece da Torre de Babel, é a divisão das línguas, assim. Para fazer as cenas da Torre de Babel, foram usados elementos fabricados aqui na oficina de cenografia, além dos efeitos especiais. Mas, mesmo com o auxílio da tecnologia, a parte gravada na cidade cenográfica aqui no Rio foi tão grandiosa que impressionou até os atores. Você não tem noção de como é a cena. Tinha explosões, tinha um zandame de madeira gigante caindo, assim. É surreal a produção. O capítulo inédito vai surpreender. Você assiste hoje, logo depois do Jornal da Record. Mas a confusão dos idiomas já ganhou as redes sociais. No Desafio de Babel, fãs e atores da novela Gênesis entraram na brincadeira de cantar embolando as línguas. Gênesis mostra a criação do mundo como nunca se viu antes e vem conquistando o público. O mundo todo está vendo. Então, os Estados Unidos, Canadá, Europa, Portugal, Argentina, Uruguaio recebam mensagens do mundo inteiro. Fiquei surpreso. O evento que separou os povos à confusão de línguas. A Torre de Babel é tema da novela Gênesis, que começa às nove da noite, logo após o Jornal da Record.